E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Galera, galera, vem comigo porque, poxa, a gente vai falar de novo desse ProUni. Eu não aguento mais falar desse ProUni, maldito! É, pessoal, infelizmente ou felizmente, eu não sei a hora que tá saindo esse vídeo, se lançou a nota ou não lançou. Se lançou essa segunda chamada de vocês, se vocês foram aprovados ou não. Galera, por favor, comente aqui. E eu acho que mais relevante do que isso, de você comentar se saiu ou não saiu, é porque se ainda não saiu, cara, o passo que vocês vão comentando, o próximo que comentar, pô, acabou de sair, cara, a galera já fica toda sabendo, entendeu? Então, poxa, utiliza essa plataforma também pra todos nós nos ajudarmos, entendeu? Então, assim, vamos lá. Hoje é o dia que, teoricamente, vai sair a nota. Nota, isso aí. Nota não, desculpa, a classificação da segunda chamada. Eu tô com nota na cabeça, tá? Então, o que acontece? Comenta aqui, saiu ou não saiu, mas o que eu tenho visto, né, antes de gravar esse vídeo, é relatos de que ainda não saiu. E relatos de que a plataforma ainda não tá maneira, entendeu? Galera, poxa, eu não sei mais o que falar desse ProUni, na verdade, desse MEC, né? Porque esse Ministério da Educação está deixando muito a desejar. Deu problemas em todas as etapas. Todas as etapas do ProUni 1 deu problema, pessoal. Poxa, eu acho isso um absurdo. Eu acho que uma falta de comprometimento com vocês, né? E, poxa, eu fico aqui até às vezes vendido. Porque eu quero gravar um vídeo antes, né? Porque eu tenho meus afazeres, não dá pra gravar vídeo na hora. Eu gravo com antecedência e falo, pô, saiu. Porque realmente no dia que saiu, quais são os próximos passos, aí a galera fala, pô, não saiu. Aí eu fico com aquela cara de parece que eu sou um mentiroso, né? Mas, na verdade, não. É porque eu gravo antes e deixo ali, pô. Boto até num horário, ok. Pra, tipo assim, cara, né, nesse horário saiu. Então, assim, a princípio, pelo que eu tenho visto de relatos, de comentários em vídeos anteriores, né, aqui no canal, parece que não saiu ainda, tá? Se saiu, comenta aqui mais uma vez. Se não saiu, comenta aqui também, né? Pra gente ir tendo certeza e, pô, cada um ir atualizando. Pô, saiu, não saiu, né? Os próximos comentários com certeza vão ajudar o restante da galera. Porque os próximos comentários vão ficando em cima, né? Então, pô, a galera que olhar esse vídeo e falar, pô, já saiu, vou dar uma olhada. Bem, vamos lá. Não sei o que fazer, né, em relação a isso, né? Na verdade, eu não tenho nada pra fazer. Mas o que eu acho? Pô, JJ, você acha que vai adiar de novo? Cara, na boa, sendo bem sincero, eu acho que não vai não, entendeu? Eu acho que não vai não. Acho que se não sair hoje, deve sair amanhã, entendeu? Mas eu acho que adiar, de novo, assim, poxa, eu acho que isso não vai acontecer. Dá muita bola fora, entendeu? Enfim, assumir uma derrota que realmente é deles, mas que eu não sei se eles vão querer assumir. Então, vamos esperar, né, pra ver se lança nota. Eu espero que saia logo, o quanto antes, né? Por vocês mesmo, porque eu sei que vocês ficam ansiosos e tudo mais. E é natural, eu também ficaria se eu tivesse no local de vocês, né? Então, bem, em tese, você, quando você precisar acessar, é pelo mesmo portal que você acessa, o acesso único, né? Você vai chegar lá, ver. Pô, se foi chamado, se não foi, ok? Bem, não esqueça, se você foi chamado, então, aqui é bom pra gente entender os próximos passos. Se você foi chamado, você vai ter o prazo de hoje, né, dia 1º de setembro, e finalmente, né, acabou o ano de agosto, porque agosto não acaba, não é um mês, é um ano inteiro, né? Acabou agosto, agora finalmente entramos em setembro. Bem, dia 1º até o dia 13 de setembro, vocês vão ter para enviar a documentação, entendeu? Essa parte é uma parte extremamente importante. Inclusive, o primeiro vídeo aqui no link da descrição é o vídeo a respeito da documentação do ProUni. Fora isso, pessoal, isso vai ter todas as documentações básicas, que a grande maioria, ou quase a totalidade das universidades, elas pedem para vocês, entendeu? Então, dá uma olhada nesse vídeo depois, tá? Agora, além disso, eu sugiro a vocês que vocês entrem em contato com a universidade. Por quê? Porque pode ser que esse prazo de 1º a 13 de setembro, algumas universidades, elas botam um prazo mais curto, entendeu? Então, pode ser que haja mudança de prazo de universidade para universidade. E, além disso, galera, as regras, algumas regras podem ser diferentes. Algumas universidades podem pedir alguns documentos mais específicos, documentos a mais, entendeu? Então, por isso, é importante que vocês entrem em contato também com a universidade, além de olhar esse vídeo, que é o primeiro aqui embaixo na descrição, tá? Bem, show de bola. Se você aí não foi chamado... Ah, professor, fui chamado na primeira chamada, na segunda opção. Não, mas eu queria a primeira opção e na segunda chamada eu não fui chamado na primeira opção que eu tanto queria. Vou poder participar da lista de espera? Não, tá? Você só tem uma oportunidade, né, de participar da lista de espera. Ou, assim, tem algumas, vamos dizer assim, exceções, tá? Ao caso. Mas a gente vai explicar. Faltou a palavra aqui, vocês viram, né? Então, o que acontece é o seguinte. Se você não foi chamado em nenhuma das duas opções, seja na primeira ou na segunda, você pode concorrer à lista de espera, tá? Então, essa pessoa, ela vai concorrer da boa. Se você foi chamado ou na primeira ou na segunda opção, mas não formou turma, essa parte é importante também, aí você pode, sim, participar. Ou seja, vamos supor, fui chamado no primeiro turno, no primeiro curso que eu queria, na primeira opção que eu botei. Fui chamado lá. Só que a universidade me informou que não formou turma. Então, eu posso participar na segunda opção que eu tinha colocado, na lista de espera, entendeu? Tá? Então, você vai participar da segunda. Ah, professor, mas se nem na primeira opção e nem na segunda formou turma. Eu fui chamado nas duas, mas as duas não formaram turma. Aí, gente, é azar demais, né, pessoal? Mas, infelizmente, se tiver nesse azar, nessa opção, você não vai poder concorrer, entendeu? Você vai se encerrar. Você não vai ter a opção de participar da lista de espera, ok? Show de bola. Bem, você que vai participar da lista de espera, então, é importante que você saiba que você não vai escolher se vai ser a primeira ou a segunda opção. Vai ser necessariamente a primeira opção. ou, caso, né, a primeira opção não formou turma, vai ser a segunda. Aí, é a única opção que você tem, tá? Mas, se tiver entre as duas, vai ser a primeira opção que você tinha colocado. É nela que você vai participar da lista de espera, beleza? Tá? Então, é importante. O que é importante? Que você vai participar da lista de espera, você precisa manifestar interesse nessa participação. e você vai manifestar interesse entre os dias 21 e 22 de setembro. Isso aí. Então, já grava essa data, bota no despertador, bota no mural, no calendário, seja onde que for, entendeu? Para você não esquecer. São só dois dias para você manifestar interesse na lista de espera. E é também no próprio site do ProUni, tá, pessoal? Você vai lá no site, vai ter o botão lá, para ele desejar manifestar interesse na lista de espera, Pum, vai lá, pum, colocou, você já está dentro, tá? Dentro de manifestar interesse. Manifestou interesse, beleza, a galera vai fazer entre o dia 21 e 22. Dia 26 de setembro vai sair uma lista do ProUni com todas as pessoas que manifestarem interesse na lista de espera. Ah, professor, isso daí é a lista dos aprovados já? Não, dia 26 não é a lista dos aprovados. É a lista de todos que estão participando da lista de espera. Sacou? Beleza? Show de bola. Daí, você tem, desse mesmo dia, dia 26 de setembro, até o dia 30, para envio da documentação. Então você vai enviar previamente a documentação, né, para que a universidade tenha acesso. E caso você for chamado, opa, já estão os documentos lá aprovados. Já agiliza o processo, até porque provavelmente o semestre, ele já está em andamento, entendeu? Então essa parte é uma parte bastante importante. Por isso, mais uma vez, link, primeiro link aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada nos documentos, vê se falta alguma coisa, porque essa parte é uma parte muito importante. E, pasmem, reprova muita gente. Por incrível que pareça, reprova muita gente. Então tem que ficar de olho sim, beleza? Galera, no mais, espero ter ajudado, espero ter contribuído com isso. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho também, que qualquer novidade, eu vou postando aqui para te ajudar, ok? Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.